Olá, sejam bem-vindos ao Opinião Regional. A partir de agora, na tela da NTV, você que sintoniza na sua casa, 8.1 Digital, você que acompanha a nossa programação através da página do Facebook, NTV Patos de Minas. E eu convido você, que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu celular e fique por dentro das principais notícias de Patos de Minas e toda a região. Bom, Opinião Regional é feito para vocês e com vocês, aonde a sua opinião é o mais importante. A partir de agora, o telefone está na tela para você participar com a gente, mandar aí a sua opinião, pode mandar a sua pergunta e, claro, dar a sua opinião, fique à vontade. Programa que fala de política, de assuntos importantes, debates e muita informação para vocês. É aqui no Opinião Regional. Nosso convidado de hoje está aqui com a gente mais uma vez. Ele que é o vereador, o vereador mais votado nesse pleito e também pré-candidato a deputado federal pelo PROS. mudou de partido recentemente, era do Patriota, agora está pela bandeira do PROS. Está aqui no estúdio para bater um papo com a gente, ele, o vereador João Marra. Seja bem-vindo mais uma vez à Opinião Regional. Obrigado, David, pelo convite. Muito feliz de estar aqui novamente com você. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Obrigado por ser. E é isso, o João sempre muito prestativo, sempre que a gente se encontra. Fala, ó, vamos lá no programa, o povo quer saber disso, quer saber sobre aquilo. E ele sempre muito disposto, está aqui para falar com a gente. Claro que a gente vai falar sobre a sua pré-campanha já, a sua pré-candidatura a deputado federal. Mas nesse primeiro bloco eu gostaria de falar de alguns assuntos polêmicos que estão aí na boca do povo, na imprensa e nas redes sociais, claro. E o João nunca foge das perguntas, que é sobre o aumento. Já vou começar de cara falando. Não é o aumento, o reajuste, essa é a palavra certa, do reajuste de mais de 20% sobre o salário dos vereadores aqui em Patos de Minas. E o senhor que votou favorável, né, tanto na derrubada do veto do prefeito quanto o seu voto favorável na votação lá no Legislativo, lá na Câmara. Por que que o senhor é a favor desse reajuste? Explica para a população. A população tanto cobra, tanto fala e posta, os criticam, os entendem, enfim, fique à vontade. É, David, é um projeto muito complicado, né, um projeto aí que foi para a Câmara para ser votado. Realmente a população bate de frente com isso, né. Esse subsídio, muita gente entende que é aumento, outros entendem que é subsídio, tem várias formas. E existia uma lei ali que tinha que ser cumprida, veio para a gente votar. E eu, como o vereador, tenho que fazer o voto, me pus na responsabilidade de fazer o voto sim, né. Tenho meus motivos de estar apoiando o projeto na legalidade dele. E por isso, eu dei meu voto sim. É, aí a gente sabe que são, né, duas etapas de votação lá na Câmara. Que é o primeiro turno que fala realmente sobre isso. Sobre a legalidade do projeto, se ele é constitucional ou inconstitucional. Já passa pela comissão e teve a votação. É nesse momento que o senhor fala que o projeto realmente, ele é legal. E tem que ser cumprido, é isso? É isso. E, inclusive, o prefeito falou que não era, o projeto não tinha legalidade. Mas o projeto sim, tem legalidade sim. Eu até acho que o veto que foi feito pelo prefeito poderia ter sido mais rápido, né. Ficou esperando pelo último dia, né. Colocou na população contra aquela Câmara que está trabalhando com seriedade. Você mesmo esteve por lá. A gente é muito procurado para atender a população. E a gente passa por muitas coisas ali naquele momento, durante um mês aí, que não é fácil. A população contra realmente a Câmara que está trabalhando com seriedade. E sendo que o prefeito poderia ter funcionado isso mais rápido possível. E por que, João, você acha que o prefeito demorou aí um pouquinho, né, para dar esse voto a favor ou contra? Existem muitas maneiras de fazer política, né, David. Eu acredito aí que a maneira dele fazer a política dele, né, colocar os vereadores em choque com a população. É, se ele pensou dessa forma, né, foi feito dessa forma, foi derrubado o veto. Então agora tem que dar sequência, né. Foi mantida a opinião lá, né, dos vereadores que são favoráveis a isso. Ô, João, aí na segunda instância, na segunda votação, onde a gente fala sobre o mérito do projeto. Onde é a sua opinião, né, onde a gente vota o merecimento, enfim. A gente sabe que o projeto, ele é legal, constitucional, né. E aí o vereador, né, na segunda etapa, na segunda chance, pode-se dizer, pode votar sobre a sua própria opinião, o seu merecimento. E o vereador votou, novamente, favorável. É isso mesmo. É convicto de que esse reajuste tem que ser cumprido, e nesse momento, e nessa porcentagem. Sim, David, eu votei, realmente, na legalidade do projeto, concordo com tudo isso que foi feito, né. Eu acho que a opinião do João Marra ali, poderia ter sido outra, sim, mas eu, desde o início, cumpri com aquilo ali. É isso que eu ia falar, João. Não vou devolver salário, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não adianta nada. Eu vou votar não, e amanhã tá recebendo, resolve também. É, é isso, né, porque tem gente que vota contra e depois recebe todo o dinheiro lá. E era sobre isso que eu ia falar também, João. Você, desde o início da sua chegada na Câmara, você se optou, seu posicionamento, e é isso. Essa é a sua forma, como cidadão também, né, antes de ser político, de ter a sua opinião formada e pronto. David, eu sempre tratei minhas coisas com muita seriedade. Quando eu fui pra iniciar a cortar cabelo, eu falei assim, eu quero aprender. Eu aprendi com seriedade, eu trabalhava 12 horas por dia, 14 horas por dia. Não deixava ninguém sem atender. Associação Anjos da Vida, um projeto que fundei, eu nunca abandonei que sequer um dia, se seja uma hora. Né, eu tô lá na vereança, tô gostando do projeto e tô tocando lá dentro. Tô gostando de fazer aquele trabalho. A todo vapor, vamos dizer assim. É, e se te colocaram lá, te confiar em você, eu voto, é porque o seu voto, confio nas suas decisões, né, João? Então, sempre minhas decisões vão ser com seriedade e com responsabilidade. Eu não tô fazendo alguma coisa pra alguém ver. Eu tô fazendo com a minha índria, com o meu caráter. Tô fazendo com seriedade, mas não tem problema amanhã. Né, é claro que gera uma situação aqui hoje, votações que foram muito difíceis, do Marquinho, por exemplo. Né, muita gente chega lá, você teve 6 mil votos, você vai votar. Cara, eu não vejo uma situação aqui pra penalizar um processo aqui, não dá pra mim fazer isso. Então, tive problema com a população, né, se é a favor do assédio, não. Fui de vida, gosto de vida, gosto de gente, então eu tomei as minhas decisões e tá aí, né, o próximo processo já tá vindo. E uma das suas decisões agora também, né, polêmica, né, João? Polêmica, que é a sua mudança de partido. Você deixa o Patriotas como o vereador mais votado da história, né, do nosso município. Você deixa o Patriotas e agora está filiado ao PROS e já é pré-candidato, né, como deputado, pré-candidato a deputado federal. Por que a troca de partido? Alguma coisa te contrariava? É por números? David, não, não é por números, né, e também não é... Números que eu digo é de votos mesmo, talvez ficaria mais fácil a sua eleição. Não, eu até digo, David, que a legenda é pra todos os partidos. A primeira legenda é 190 mil votos. Tem que ter voto pra ser eleito, né, muitas das vezes candidatos aí vão eleito com 35, 37 mil votos, mas isso é realidade porque existe um candidato lá em cima que rasta essas pessoas, né, esses candidatos, esses deputados. Então, assim, a legenda é pra todos. Como você foi pro seu partido, né? Como você foi pro Patriotas na última disputa. Na última disputa, né? Na primeira disputa, né? Eu sou primário, vamos dizer assim, primeira vez que eu candidato. É na última disputa do Legislativo. O que me fez sair do Patriota foi quando eu procurei ele por várias vezes, não fui atendido, né, não fui atendido com verbas pra nosso município, pra ajudar nosso município. Encontrei com o Elton Prado, o qual é um deputado federal com seriedade em combate ao câncer, um cara que tem feito muito pra que eu possa vir e disputar esse pleito com o deputado federal. Eu trouxe várias verbas, mais de 1 milhão e 700 papados de Minas. Então, assim, é uma forma de ir pro PROS, é buscar realmente o melhor pra nossa população. Ah, mas eu votei em você pra poder ser vereador. Tá, gente, mas eu tenho mandato tem dois anos, mas eu luto tem nove anos. Eu tenho projeto de nove anos. A gente vai falar sobre isso, João, a gente vai falar sobre já as suas pretensões a deputado federal. Vamos fazer o seguinte, vamos pra um rápido intervalo, né, e a gente volta com o João Marra no Opinião Regional aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com o Opinião Regional na tela da NTV. Na sua casa você acompanha através do 8.1, também através da página do Facebook, e agora no seu celular. Você, que ainda não baixou, baixa o aplicativo da NTV. Bom, o Opinião Regional está no ar e a sua opinião aqui é o mais importante. Nosso convidado de hoje, o vereador João Marra, que também é pré-candidato a deputado federal. João, e nesse resto de programa aqui a gente vai falar sobre isso. Por que que você coloca o seu nome à disposição para deputado federal? O que que te levou a isso, João? David, coloquei meu nome à disposição para vereador, porque acreditava muito que eu poderia fazer um pouco melhor para a população em combate ao alcance e outras bandeiras que sempre levantei para poder ajudar a população. E vejo como o deputado federal, vendo os recursos que Brasília tem para trazer para Patos de Minas e toda a região, e vejo que a minha intenção de transformar a nossa região numa cidade da saúde, um projeto que sempre vem tocando, que é o combate da saúde, combate ao câncer, eu vejo oportunidade melhor como deputado federal para fazer melhor para a nossa população. Então a sua bandeira continua sendo a saúde. Como deputado federal vai continuar, é claro que você como legislador atua por todos os viés, na educação, enfim, moradia, na fiscalização, mas você sempre teve como bandeira, principalmente de campanha, a saúde. Como deputado federal não vai ser diferente. Com certeza não, David. Não tem como eu apagar toda uma história e todo um sentimento que vem traçando aí, cuidando dessas pessoas, no assistencial aí, pensando muito na área da saúde, tirando a dor dessas pessoas. E como deputado federal sei que eu posso oferecer muito mais para a população. Muito bem. E você como o mais votado e agora chegando a um ano e meio de mandato, você não acha cedo você partir e almejar algo maior? Porque muitas pessoas questionam isso. Será que o João não está sonhando grande? Será que o João não está abandonando o que é garantido? Está sendo audacioso, corajoso? Você deve ouvir de tudo, né? Você que sempre encontra você aí nas ruas da cidade, nunca fica escondido. O que você fala quando te falam a respeito disso? David, de sonho eu tinha, mais novo, em ter família, ter casa, ter carro, ter trabalho, saúde, né? Para trabalhar. E hoje eu tenho projeto. Eu tenho projeto, estou tocando projeto já há nove anos. E eu vejo a necessidade da população e eu, como se diz, levo aí a coragem de, talvez, de ter que entregar o mandato de vereador e buscar realmente o pleito, né? Posso ser indiciado amanhã para devolver o mandato de vereador, mas o voto é do povo. Eu entendo que existe um estatuto que tem que ser cumprido, o vereador não tinha essa brecha de sair, mas eu quis sair exatamente para tentar. E quando você saiu, quando você mudou de partido, você sabia que poderia acontecer isso, essa perca de mandato, João? Você não esperava? Esperava, sim. Fui orientado pelo meu jurídico, pelo jurídico do Partido Prós, pelo Elton Prado. Fui orientado por todos, né? A gente já sabe mais ou menos como funciona, conhece o estatuto do Patriota e conhece os outros estatutos e vi que o Prós é o melhor para a nossa população. Eu vejo que temos a oportunidade de fazer algo maior, porque o Elton Prado, que é deputado federal pelo Prós, ele está trazendo o Hospital do Amor para o Patrocínio, está trazendo o Hospital do Amor para o Unaí, aonde Patos de Minas também pode, juntamente com a Associação Anjos da Vida, está fazendo aí uma casa de apoio, um pré-diagnóstico, um paliativo, e quem sabe chegar a um hospital. É onde você se identificou, né, João? Acredito que foi onde você se identificou mesmo, se sentiu em casa, acolhido pelo Prós, né? Seja isso mesmo que você sentiu. Agora eu gostaria de te perguntar se você fez algum cálculo. Eu sou bem leigo nesse assunto e eu pergunto para todo mundo aqui, talvez a gente não pergunta no ar, ao vivo, mas sempre em off, e eu estou perguntando aqui para os pré-candidatos, se você chegou a fazer alguma conta de quantos votos você precisa, você tem uma ideia de quantos votos você precisa, mais ou menos, aproximadamente, para ser eleito como deputado federal? Teve difícil sim, é claro. Patos de Minas teve 70 mil votos na última eleição agora para vereadores. Eu acredito, foi por causa da pandemia, foi menos, eu acredito que Patos de Minas pode ter 105 mil eleitor que cai para 90. Quero em Patos de Minas, é claro que eu queria tudo, né, Greg? Mas eu acredito muito em 40 mil votos em Patos de Minas, pelo fato de ter tido 6 mil votos, a maior votação de Minas Gerais em proporção, e vejo o trabalho que tem sido realizado em todos os municípios em volta, que ajuda muito essa população, juntamente com a Associação Anjos da Vida, o projeto com o qual sou fundador, né, perdi uma filha com câncer, às vezes as pessoas não sabem, mas tem feito esse trabalho, e tem feito esse trabalho em toda a região. Eu acredito muito em 20 mil votos fora da nossa cidade, em todos os municípios, com 60 mil votos, tendo prós, eu acho que estarei eleito. Muito bem, lembrando que, por enquanto, o João Marra é um dos pré-candidatos a deputado federal. A gente já entrevistou vários aqui, e desses 40 mil votos, muita coisa pode ser repartida. E se chamarem você, João, para uma conversa, a gente sabe que tem muita água para correr debaixo da ponte, como diz o bom mineiro, o processo ainda é longo, a caminhada ainda é longa, mas se te chamarem para você apoiar um outro candidato que seja do seu partido, para vocês se unirem, você abandona essa ideia, ou você está firme mesmo como candidato? Não, eu sou pré-candidato, David. Estou aí firme, forte, estou forte como vereador, gente, até a próxima etapa. Estou firme, sou sério com os meus projetos, e estou firme, devo fazer alguma dobradinha com algum deputado estadual. Importante, né? Eu tenho umas conversas a ser alinhadas, né? Muita coisa vai rolar. Mas tem muita coisa para acontecer, né? Mas está nas mãos de Deus e vai dar tudo certo. Ô, João, isso é importante, né? Amém. Ele, acima de tudo, eu sei o tão conquistão você é. E a gente vai chegando ao final do nosso programa. Gostaria de te agradecer, desejar boa sorte. A gente se encontra mais vezes, pode ter certeza disso. Obrigado pelo carinho sempre que você trata a gente aqui. Deus abençoa. Um abraço a todos. João Marra, vereador de Patos de Minas, o mais votado de Patos, e pré-candidato a deputado federal. Nossa opinião regional fica por aqui. Obrigado pela sintonia, pela sua audiência. Bom final de semana, te cuida e até o próximo programa. Vamos acionar o departamento de jornalismo, direto do Estúdio 1, quem está com a gente já postos aí no NTV News nesta sexta-feira. Ô, Dair, boa noite. Boa noite, David. Tudo bem? Estamos aí, sexta-feira e garrados. Tem muita informação chegando, viu? E falando de informação aí, ó, na tela, João Marra, hein? A gente está falando sobre polêmicas. Toda decisão do João Marra tem uma polêmica desde quando chegou lá na Câmara, né, no seu primeiro dia. Pois é, o João tem sido motivo de muitas discussões essa semana aí com relação a quem pertence o mandato, né? Se é o candidato, se é aquele que foi eleito, se é o partido. Mas ele está aí realmente dando essas declarações e a gente espera que tudo dê certo, né, David? E diz que está preparado e está na mão do cara lá de cima. Isso é o mais importante. Ô, Dair, bom trabalho, bom final de semana. Obrigado, David. Um abraço para você.